Música Olá Bahia, seja bem-vindo, a partir de agora já está no ar mais um Bahia Motor aqui pela tela da TVE Uma ótima tarde pra você, bom sabadão e olha o que vai ter no programa de hoje Música Mercado de motocicletas tem aumento significativo Mercedes-Benz mantém liderança com ônibus Ford alerta para perigos na direção dos carros Mitsubishi chega ao Nordeste E Copa Troller premia vencedores em Pindamoyangaba O Bahia Motor já está no ar Já deu pra perceber que o nosso Bahia Motor está cheio de novidades, não é? E pra você participar com a gente, vai lá através das redes sociais Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e muito mais Programa lá, programa Bahia Motor Programa lá foi hoje, mas vamos nessa, vamos continuar Olha, o mercado de motocicletas no Brasil está crescendo bastante E só nesse ano, 37,3% Olha só o que vem por aí de novidades também Música Música As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus Fecharam o mês de abril com 88.422 unidades produzidas O volume representa a alta de 37,3% Sobre o mesmo mês do ano passado 64.380 unidades Apesar de na verificação com março ter ocorrido um recuo de 6,5% Música Os resultados também foram positivos na confrontação quadrimestral Nos primeiros quatro meses de 2018 Saíram das linhas de produção 347.959 motocicletas Um avanço de 17,6% sobre o mesmo período do ano passado Que foram 295.761 unidades Música Segundo a Abraciclo, este bom resultado Mostra que, pouco a pouco, o setor de duas rodas Vem se recuperando da crise econômica Que jogou para baixo também o volume de produção nos últimos anos O desempenho de vendas para o atacado também foi positivo Em abril, foram repassadas as concessionárias 78.536 unidades Alta de 28% na comparação com o mesmo mês de 2017 No acumulado dos quatro primeiros meses Houve um aumento de 12,8% Sendo 312.539 unidades De janeiro a abril deste ano E 277.160 unidades Em igual período do ano passado Entre as categorias mais comercializadas em abril Destaque para Street Que aparece no topo do ranking com 48,9% de participação Em segundo vem a Trail Com 23,2% E em terceiro a Motoneta 14,1% Na análise sobre as motocicletas exportadas em abril Foi registrada ainda alta de 75,4% Sobre o mesmo mês de 2017 A Argentina liderou o ranking com 77,6% de participação Seguida dos Estados Unidos com 10,9% Colômbia com 4,5% México com 2,1% E Austrália também com 2,1% Agora está na hora de uma matéria super especial do Bahia Motor Você está curioso para saber o que vem por aí, né? Eu também Pelo segundo ano seguido A Bahia recebe a Campus Party E nós estamos aqui na Arena Fonte Nova Onde também aconteceu o evento do ano passado E estamos no stand da Ford Que é a única montadora de veículos no país A participar do evento patrocinando E olha que a Ford está mostrando aqui para os participantes da Campus Party O modelo EcoSport Storm Esse modelo é um modelo global Que sai da fábrica de Camaçari Um veículo feito para percorrer o mundo São mais de 140 países que recebem este modelo E além da novidade que é o EcoSport Storm O stand da Ford tem outras interessantíssimas novidades Uma delas é uma impressora 3D Vamos comigo aqui que eu vou te mostrar como é que ela funciona Robson, dá uma ideia para a gente Como é o funcionamento dessa impressora 3D E no que ela ajuda a fábrica da Ford Como nós realizamos todo o processo de desenvolvimento Em uma determinada fase A gente precisa testar fisicamente O que a gente desenvolveu no arquivo 3D No CAD E também validou isso na realidade virtual Então a gente utiliza tecnologias como essa De impressão 3D Aqui esse modelo é só um modelo de demonstração É a impressora mais simples desktop Mas nós temos de grande porte Então a gente consegue transformar o arquivo CAD Em um arquivo impresso Então aqui a gente consegue fazer muito rápido Tornar ele físico E aí validamos a ideia de conceito Para que a gente possa realmente ir para a fase de produção Porque quando a gente libera um ferramental Para construir uma peça de produção O custo envolvido é muito alto Então a gente valida antes Para garantir que não tenha erros E que não tenha perca financeira para a empresa Isso é alta tecnologia Que a Ford está investindo Na fabricação dos seus carros Mas tem mais novidades Tem uma tal de uma história de um boné Licença viu Robson Eu vou dar um pulinho ali Nós vamos ver esse boné agora Bora com a gente Parece um boné comum, né? Mas não é Esse boné inclusive pode salvar vidas É uma inovação Claro, nós estamos aqui na Campus Park Tem inovações tecnológicas Então esse boné criado pela Ford Emite alguns sinais Quando detecta que você está com sono Cochilando no volante Nós vamos fazer essa experiência aqui agora Para ver como é que ele funciona, tá? Estou dirigindo Faz de conta que eu estou dirigindo Atenção Outro sinal Me avisando Ele alerta quando detecta Qualquer tipo de movimento de sono Se eu inclino a cabeça para frente Ele dá um sinal sonoro Se eu viro a cabeça para a direita Da mesma forma Se eu inclino para trás Da mesma forma Tudo isso é tecnologia Tecnologia para salvar vidas Mas tem mais novidades Aqui no stand da Ford Vamos dar um pulinho lá Que eu vou te mostrar E mais uma novidade para você Aqui no stand da Ford É o scanner em 3D Agora eu vou ficar paradinha Que ele vai me escanear, tá? Robson Afinal de contas Essa tecnologia Ajuda em que? Ela possibilita a gente Reduzir o tempo de engenharia Então às vezes você tem já Uma peça fisicamente preparada Você consegue escaneá-la Converter isso para arquivo 3D E modificá-la facilmente no CAD Se você tivesse que desenvolver Toda a peça matematicamente Você ia requerer um tempo Muito maior para desenvolvimento Então ele reduz muito O tempo de desenvolvimento nosso Bom, você viu que ele me escaneou Ford, por favor Não precisa me produzir não Uma só já dá muito trabalho, tá? Agora você vai ficar com a entrevista Que eu fiz com o Fernão O diretor de comunicação da Ford Ele explicar um pouquinho A presença da Ford Na Campus Party Bom, e como eu falei Eu estou ao lado de Fernão Silveira Ele é diretor de comunicação da Ford Fernão, segundo ano da Campus Party Na Bahia Mas a Ford está em todas Como é essa participação da Ford? Sim, segundo ano de Campus Party Aqui em Salvador Segundo ano da Ford participando Afinal de contas A Bahia O Estado da Bahia É a nossa casa A nossa ligação muito importante Com o Estado da Bahia E a nossa parceria da Ford Com a Campus Party Na verdade já vem aí de sete anos Começando lá em São Paulo Fizemos Buenos Aires Coisa de duas semanas atrás Já também pelo segundo ano Consecutivo lá em Buenos Aires É um celeiro muito legal De tecnologia De inovação Está junto desses jovens Empreendedores Desenvolvedores Esses geeks A gente aprende muito com eles A gente tenta ensinar um pouquinho Para eles também A gente está com o TDK aqui Mostrando sistemas como o SYNC Tecnologias do Storm O boneque Você também teve a oportunidade De experimentar ali Então esse é o espírito A gente quer dialogar Com esse público Inovador E empreendedor Os geeks Ensinar um pouquinho E aprender com eles também Então para a gente É muito importante E estar aqui na Bahia É uma delícia Super importante para nós O Estado Que é a nossa segunda casa Muito importante para a gente Ter essa presença aqui A gente tem muito prazer De receber a Ford E sabe que a Ford É um pouco baiana Muito baiana E vocês trouxeram Um carro global Para colocar aqui no stand É o modelo Do EcoSport O Storm Exatamente Que vai para mais de 140 países É muito orgulho Muito orgulho E uma das histórias Na verdade o mote principal Da nossa presença aqui Na Campus Para esse ano É justamente isso De contar para o público baiano Como uma empresa multinacional Americana Com raízes muito profundas no Brasil Lembrando que ano que vem A Ford faz 100 anos de Brasil Olha só Poucas indústrias podem dizer Que tem 100 anos de presença no Brasil Mas o mais legal é a gente Contar essa história De como uma empresa Localizada aqui na Bahia Desenvolve um produto global Como esse aqui Como o EcoSport Que nasceu aqui em Camaçari Desenvolvido em Camaçari Que já ganhou Mais de 140 países pelo mundo E lançado recentemente Nos Estados Unidos Quando você consegue lançar Um produto Um carro nos Estados Unidos Significa que você passou Em todos os vestibulares Que você poderia Todas as exigências De qualidade De segurança E a gente conseguiu fazer isso Com o EcoSport Então Muito orgulho Da nossa presença na Bahia Muito orgulho do EcoSport E muito orgulho De todos os colaboradores De todos os parceiros Que a gente tem aqui no Estado Agora pra gente encerrar O Salão do Automóvel Tá vindo aí No segundo semestre O que é que a Ford Tá reservando Com o mercado brasileiro? Olha Eu vou contar Um segredo pra você Que ótimo Com risco aqui Até de perder o emprego Quando eu chegar lá em São Bernardo Eu vou tomar bronca Mas eu vou dividir com vocês Em primeira mão O Salão do Automóvel Esse ano vai estar muito especial Da Ford Muita novidade bacana Muita coisa legal Vocês não vão se arrepender Muito produto legal Muito produto inovador E Acompanha Acompanha a Selma Aqui que vocês vão ver Muita coisa legal lá em São Paulo A partir do começo de novembro Não disse nada Disse muita coisa Beleza Parabéns E bom trabalho Pra vocês aqui Na Campus Park Muito obrigado E um abraço Pra todo o pessoal Que segue você aí Obrigado Selma Segura aí moçada Tá na hora do nosso primeiro intervalo E a gente volta já já Com muito mais Bahia Motor Não sai daí Já já tem muitas novidades pra você Estamos de volta com o nosso Bahia Motor E agora nós vamos falar de muitas novidades É crescimento Claro A Mercedes-Benz garantiu 60% Da fatia do mercado de ônibus Em todo o território brasileiro Parabéns para a Mercedes Mas agora nós vamos conferir um pouco mais De como ela conseguiu conquistar essa liderança A Mercedes-Benz mantém sua liderança Nas vendas de ônibus no Brasil Nos primeiros quatro meses do ano A empresa alcançou 62% de participação No segmento acima de 8 toneladas de PBT Percentual quatro vezes maior Na comparação ao que foi obtido Pelo segundo colocado No ranking de vendas No volume acumulado do primeiro quadrimestre deste ano Foram emplacados 2.217 ônibus da marca no país O que representa 95% a mais Em relação ao mesmo período de 2017 Quando chegou a 1.138 unidades Na realidade Está acontecendo um aumento de vendas Nos rodoviários E no fretamento Neste início de ano E as inovações de frotas Das empresas de transporte passageiros Continuam puxando as vendas Tanto no urbano Como no rodoviário O mercado de ônibus Tem tido um melhor desempenho Motivado também Pelas modalidades de financiamento Bem mais atrativas Com atendimento especialmente Dedicado aos frotistas de ônibus A Mercedes-Benz Reforça ainda mais O portfólio de produtos E serviços de pré e pós-venda Que oferece aos clientes da marca O atendimento especializado Oferecido pelos concessionários Mercedes-Benz Amplia ainda mais As vantagens oferecidas Às empresas de ônibus Os clientes têm à disposição Três planos de manutenção Específicos para ônibus Três linhas de peças De reposição e acessórios Assistência 24 horas E diversos outros produtos E serviços Agora o assunto é muito importante E sério Estamos no mês Maio Amarelo Que é para prevenir Contra os acidentes do trânsito E você que está em casa Vai conferir algumas dicas Que a Ford trouxe para você Além do conhecimento E habilidades necessárias Para ter o pleno controle Do veículo em movimento O trânsito requer 100% de atenção ao volante Normalmente as situações críticas Que requerem manobras de emergência Ocorrem inesperadamente E precisamos tomar decisões Em milésimos de segundo Para a engenharia de tráfego da Ford Qualquer atividade Que o motorista exerça Com o veículo em movimento Que não seja dirigir Pode colocar segurança em risco As atividades Como conversar continuamente Procurar por locais Endereços Ou objetos no carro Ainda animais soltos Ou até mesmo fumar Podem criar sérios riscos No trânsito Sem dúvida alguma O mau uso do celular É uma das principais causas De distração nos dias de hoje Pois afeta diretamente Nossa concentração Representando o perigo Mas o perigo do uso do celular Não é só na condução do veículo Mas também ao caminhar Mexendo no aparelho Já que o usuário pode cair Ou até sofrer lesões E ainda ser atropelado Ao atravessar uma rua Para se ter uma ideia O tempo que o motorista leva Para tirar uma selfie Dirigindo um carro A 100 km por hora É que vale a uma volta Em uma quadra de atletismo Com os olhos vendados Com o tempo gasto em média Para checar as redes sociais Nesta velocidade O veículo pode percorrer 560 metros Ou 5 campos de futebol Um estudo norte-americano Feito com mais de 3.500 motoristas Indicou que os condutores Passam mais da metade do tempo Envolvidos em alguma atividade Que pode afetar a concentração A pesquisa apontou ainda Que 68% das 905 colisões Registradas durante o estudo Foram causadas por algum tipo De distração A falta de atenção Por uso de celular Ou pelo simples ato De arrumar o cabelo ao volante Pode gerar desde Uma colisão traseira Sem nenhum dano material Até acidentes graves Como atropelamentos Capotamentos E colisões frontais Para evitar esse tipo De distração A engenharia da Ford Lembra que os motoristas Devem parar em um local Seguro para falar Ou enviar mensagens Pelo smartphone Resumindo Todo cuidado é pouco Agora está na hora Do nosso segundo intervalo Nossa segunda parada Porque daqui a pouquinho Se prepare Vá tomar sua água Porque vem aí Competição Aguarde Vai o motor voltar Já já Estamos de volta Com o nosso Bahia Motor E agora Vamos falar de competição Pois é Próximo sábado Vai acontecer O Mitsubishi Motorsports Em Gravata Pernambuco E você Vai se ligar agora No que vem por aí Olha só A charmosa cidade De Gravata No interior de Pernambuco Receberá a primeira etapa Do Rally do Nordeste De regularidade Mitsubishi Motorsports 2018 A disputa Será no próximo sábado E as inscrições Ainda estão abertas Sendo que para participar Basta doar Uma cesta básica E seis produtos De higiene pessoal Conhecida também Como a Suíça Pernambucana Graças às temperaturas Médias Mais baixas Do que o restante Do estado E também A arquitetura Com seu estilo alpino Gravata Localizada no planalto De Borborema É destaque Como polo turístico Gastronômico E moveleiro Segundo a Mitsubishi A região tem um relevo Fascinante Perfeito para o off-road E será uma prova Repleta de belezas naturais Em um final de semana De muita descontração Para amigos e famílias Não é necessário ter experiência Nem carros preparados Para participar da prova O objetivo da prova É manter-se dentro do tempo E velocidades Estipuladas pela organização Na véspera do evento É realizado um briefing Com todas as informações E explicações do trajeto Podem participar Os modelos 4x4 Das linhas L200 Pajero E ASX A largada e chegada da prova Serão no Hotel Canários E as categorias Terão percursos diferentes A Master Graduada em Turismo Destinados às duplas Mais experientes Seguirão por uma fazenda Com muitos balaios Lambas E trilha estreita Um dos destaques É a passagem Por uma pedreira E o trecho Promete empolgar Ainda mais Os participantes Pois terão laços Com médias bem justas Na parte final Os competidores Passarão por trilhas De mata fechada Com grandes lajes E gigantescos Mandacarus Ainda subirão E descerão Serras Com estradas estreitas E sinuosas Passando pela margem De belas plantações De abacaxi Finalizando a prova Com cerca de 160 km Já para quem tem pouca experiência Ou está indo pela primeira vez A Turismo Light Iniciará a prova Pelo lado sul de Gravatá Passando por uma bela E bem cuidada estrada municipal Mostrando a riqueza da região Depois Os competidores Entram em estradas estreitas Com piso de areia Lages E também sobem A um ponto alto da região Com uma paisagem incrível Percorrendo municípios como Sairé Bezerros E Passira Totalizando cerca de 130 km de percurso Totalizando cerca de 130 km de percurso Música Ainda em competição Agora tem a Copa Troller Porque começou a temporada 2018 Em Pindamonhangaba Está vendo que é fácil de falar? Pindamonhangaba Lá em São Paulo Interior E você que está em casa Vai conferir agora As novidades da Copa Troller Prontos para mais uma temporada Da Copa Troller? Estou esperando Contando os dedos Para chegar a hora Estamos prontinhos Primeiro aí Vamos pisar firme mesmo Estou ansiosa Espero que dê tudo certo A gente está confiante A abertura do 16º ano Dessa tradicional prova De rali de regularidade Foi em Pindamonhangaba No Vale do Paraíba No estado de São Paulo Uma região Com trilhas Que costumam ser exploradas Pelos aventureiros Para acompanhar esse desafio 106 carros Encararam um percurso De 120 km Em 4 horas e meia Todos com um robusto Troller T4 Música Isso é um bom indicativo Que a gente vai ter um ano excelente Tenho certeza Que quem veio aqui hoje Se divertiu muito Competiu Viu os amigos Reveu os amigos Dos outros anos E vai estar todo mundo também Agora nas próximas etapas Confraternizando com a gente Falar em Copa Troller É também falar em categoria passeio Para quem quer curtir a paisagem Ou aproveitar as belas travessias De riachos O bom mesmo É estar junto Dos amigos e família Visual super legal E os obstáculos bacana Tiveram umas subidas com dificuldade A gente usando bastante o equipamento E é isso aí Troller é isso É uma família É muito bom pra gente Temporada vai e temporada vem Mas para os vencedores O lugar preferido sempre é o pódio Na categoria Master Vitória da dupla Flávio Cati E Rafael Valendowski De Blumenau Santa Catarina Marcelo Gouveia E Igor de Carvalho De Curitiba Levaram a melhor Na graduado Na turismo Os vencedores da etapa Foram Marcos de Anone E Benedito Lopes de São Paulo Uma das melhores provas Que eu andei É fantástico Nunca tinha andado nessa pistinha É sensacional É emoção do começo ao fim Por fim na Expedition Destaque para Douglas e João Pedro Velenich De Lorena, São Paulo Um evento desse aqui A Troller É muito bonito A gente está Está junto Pai e filho Fazendo essa brincadeira De tal de semana E só vale o convite Para todo mundo Que tem vontade de andar Moçada, o nosso Bahia Motor Vai ficando por aqui Semana que vem Estaremos de volta Se Deus quiser Não esquece Que acompanha a gente Nas redes sociais Youtube, Facebook Instagram, Twitter Programa Bahia Motor Aproveita e me dá uma moral Segue lá no Instagram Arroba Leo Bala Oficial Vem aí a turma Do Balaio de Gato Com a Fran Beijo Fran Pra você Até semana que vem Se Deus quiser Tchau Bahia Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON